Olha, você tem que ver Eu esqueci a lenda, você vai ter que andar comigo Vela e cozinhada, mulher brasileira, coisa mais linda Copa de violão, copa de violão, ama a glória prima Em todos os lugares, você lembra a lenda pra mim O Martinho me salva, é meu filho, para o nosso bem E grita, amém, maravilhosa, pois hoje não sou a doa Você é rara, mas também o seu dia é Ela é toda boa, toda boa, toda boa Ai, ai, ela é toda boa, toda boa, toda boa Ai, ai, ela é toda boa, toda boa, toda boa Toda boa, ai, ai, ela é toda boa, toda boa, toda boa Toda boa, ai, ai, ai Ela é toda boa, toda boa, toda boa, toda boa Ela é toda boa, toda boa, toda boa, toda boa O negócio é o seguinte O meu nome está velho Que ele falou que ele ia cantar O meu filho no livro Eu enriquei a letra doido Vou cantar a você Dá pra lá seu beijo Velho, mozeano, mulher brasileira A coisa mais linda Você para de olhar Em todos os lugares E o homem sempre quer se escutar E nasceu para o nosso bem Quem ama, levanta o dedo aí e grita Amém Maravilhosa, os meus ologios não são a doa Você é a doa Ela é toda boa Ela é toda boa Toda boa Toda boa Ela é toda boa Toda boa Ela é toda boa Toda boa Toda boa Toda boa Toda boa Toda boa Ela é toda boa Ela é toda boa Toda boa Toda boa Toda boa Toda boa Toda boa Ela é toda boa Ela é toda boa E assim renova no pedaço E todas as mulheres brasileiras Tudo bom Toda boa Toda boa Eeeeee!